Olha o meu fraco que são vales, olha o meu fraco que são vales, olha o meu fraco que são vales Atenção, Zulinho, Calab, Calab, atira aí, falhou Estevam à vista o primeiro golo, meu caro, jogada de laboratório Foi a primeira do Inter Clube na bola A primeira dos 13 minutos da partida com um bom perigo, por pouco, em desequilíbrio, valeu o esforço do jogador do Inter Clube nesse caso A pisar o terreno que não lhe pertence, meu caro A pisar o terreno da lei, mas boa postura é de relevância, a postura de Barça, porque é assim, deve ser rassudo O jogador, ele conduz a bola, atenção É, golo do Willian Não entendemos porquê, não entendemos porquê É, golo do Willian Dizíamos nós que o Barça pisa o terreno da lei, mas não parou, não parou de jogar, deu a luta, foi a luta E nos pareceu, nessa disputa de bola, nos pareceu que o jogador do Willian Pega a bola, pega a bola, é falta E aí estamos a ver o capitão Pati, a tirar satisfação da equipa da liberdade A deixar, dizíamos nós, a ser perdular o árbitro A ação da defensiva do Inter Clube, sofre o primeiro golo Mas, como se diz na gíria, Valdir, Valdemir, não é como começa, mas é como termina Sim, é como termina Eu vou colocar a bola para o Leão do fundo, segundo para a pedacarta da equipa do Willian Vai jogar a formação do Inter, atenção, ganhou, ganhou com Tchengani Vai lá jogar, e jogou o juiz, mandou jogar Penalto Agora, a coisa caricata O Leine, viu logo que o jogador do Willian Estava sob o ar, e toca sob o Kaleb E automaticamente, o quarto ou o segundo auxiliar O primeiro auxiliar, corre diretamente para a marcação da grande penalidade Até parecia, desculpa o termo, parecia algo combinado É, 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 é isso É pena para a nossa viagem Nas nossas imagens Primeiro cabeceiro, o jogador do Willian Vai, corre, o jogador do Willian e Tchengani Não toca no pé O Tchengani não toca no ar, no jogador Atenção, vai lá o jogador do Willian Vai bater na bola, atenção E golo do Willian Golo do Willian Sim, chega, chega o segundo golo Segundo golo do Willian No estádio da Umbaca Golos dois, diga sabor, na verdade Duvidosos Golos que não tem um sabor Porque não foram trabalhados, meu caro É Mas é É, para tirar a bola fora da baliza Olo Brazuc, dá para o Angolano Eu sou paciência Atenção, Olo Pati Remate Quero marcar, pode marcar Atira Para fora, para fora Para fora, pesqueiro Pesqueiro de Mano Caleço Pesqueiro de Mano Caleço Não só o melhor pé Para fazer um remate De um passe do jogador Do Inter Nesse caso Vimos aqui a Jolinho A fazer o passe para Mano Caleço E a bola estava no seu pesqueiro Para fazer o remate Então com o seu pior pé A bola passada ao rendinho Boa postura da equipa da polícia Boa postura Boa postura da equipa da polícia Boa postura É assim que os jogadores devem estar Permanecer Acreditamos nós que o intervalo fez muito bem A equipa do Inter Atenção Nelito Bica a bola Ganha Montar a defensiva A formação do Inter Dá para o Newton Atenção Newton Pode fazer o cruzamento É que faz Atira E não chega Não chegou E não entendemos Não entendemos Julinho Chega atrasado Com o Jorginho Também nesse caso Mas o senhor Primeiro O senhor Bang A dizer Não Fora de jogo Para a equipa do Inter É verdade Agora O Tite É o Tite Péssimo comportamento Penso que vai queimando o tempo Está queimando o tempo Aviso o Tite Já mandaram Já mandaram É o Razão Bicou a bola Atenção Vai lá o Newton Pode efetuar o cruzamento O Newton Atenção em que faz Rasteiro Quem ganha O senhor passando foi puxado Juiz 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 O que é que o senhor vai dizer O que é que o senhor vai dizer É penalti Penalti claro O que é que o senhor vai dizer É nisso que não é nada Diz nada Diz nada Diz levanta Diz levanta Diz levanta Por simplesmente Porque deixa o capricho De querer dizer que não é nada Não é nada Não existe nada Só a ótica Mal 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 Olha Também Fizer-se mal De fazer o reparo E o senhor vai puxar as imagens Está aí O senhor foi puxado As imagens confirmam O senhor foi puxado Foi puxado e empurrado Também foi puxado e empurrado Nesse caso Mas o óbito Alega que não foi motivo Para ganhar penalidade Ai É preciso correr Eu disse meu caro O peso do árbitro Também não facilita É verdade É preciso correr É preciso ser muito hábil Nessas partidas Frenéticas meu caro Atenção Vai jogar a formação do Inter João Potentando ali Atenção João 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 Ramete Defende Eu acredito Eu acredito Eu acredito Vamos nessa força Vamos nessa força Falta pouco Falta pouco o Interclube Está quase Está quase Alguém Só fica lá É de lá Olha o João Olha o João Dá para quem parar É o Jorginho Põe chutar Jorginho Chuta Jorginho Chuta aí Chuta mal A posição do Willian Entrou recentemente O Sucuia Vai fazendo a cobrança Atenção Bicou Bicou mal Vai na cabeça Atenção Vai lá jogar E está Na posição irregular Há dois tempos O Jorginho Vai na capta da bola Liberta 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 Não libertou não Atenção Vai jogar Jorginho Jorginho Atenção Jorginho Remate Com perna Defender Grande esforço De Jorginho Grande fonte de Jorginho Grande fonte de Jorginho Defesa instintiva Do quadrante O William O remate levou 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 E teve que levar Aplicado a fundo Para poder travar Daquilo que O que foi O remate de Jorginho Bum Inteligente Jorginho A fazer recuperação Na grande área A passar para o primeiro Aniversário Passar no meio De dois aniversário Aí está Com a baliza Atenção Liberta para quem Para o Jorginho Paciência Atenção O Lujou Foi tentado O remate Fraco Feio Frosso Para o guarda-rede Do O William Atenção Foi no chão Suíço Não atendeu Vai lá Quem salta É o Dioguinho Atenção O Lujou O Lujou Grande corte Grande corte A dita de bola De Jorginho Viu que o jogador Vai assistindo Um remate A baliza E com seu pé Atirando Que ele será Terceiro golo Do William Tem subsistão Do William Sucuia O puto Do Samizanga Olha para o Sucuia Vai tentar bailar Para o seu aniversário Atenção No Sucuia Olha o Sucuia Número 7 Bicou E fez mal Mal passe E bem na barba Do árbitro Por pouco O William Chegava ao terceiro golo Mas Razão Corta a razão E a bola vai para o mesmo fundo das quatro linhas A dar pontapé de baliza para a equipa do Bilhete Tinha do William Por favor Tinha do William E a bola vai para o mesmo fundo das quatro linhas